Olá, eu sou Ricardo Fonseca e hoje vamos continuar nossa série de músicas com três acordes. Então, a música de hoje é uma música que você já ouviu algumas vezes, aquela música chamada Trem Bala. Então, vamos lá, só para dar uma lembrada, a música é essa aqui. Não olha sobre direito, mas também não tem mais de crescimento, só para dar sofrimento, só para saber que é o mesmo caminho que nos veja e o mesmo caminho que nos veja. Acho que deu pra lembrar, certo? Ok, se for dar uma lembrada em todas as aulas que conversamos sobre vários ritmos, esse aqui é a ideia daquele ritmo baião, que é a coisa que segue na descrição do link abaixo. E eu uso exatamente três acordes, o A, o Ré e o B. Vou apresentar cada um deles com calma. Pra começar a brincadeira, a mão direita, então lembra, algumas aulas atrás a gente falou sobre o baião, onde era, duas vezes o polegar e a parte inferior. Onde ficava? Só dar uma lembrada. Nesse caso ela faz uma variação, ela inverte exatamente essa ideia. Continua sendo três toques, só que em vez de ser duas vezes o polegar, é duas vezes a parte inferior. Então inverte. Uma vez o polegar e duas embaixo. Fica. Certo? Polegar e duas embaixo. É exatamente isso aí, a música inteira. Enquanto a mão esquerda eu vou preocupar com três acordes, o Lá. Aqui um dedo embaixo do outro. Dedo um na quarta corda, dedo dois na terceira corda, segunda casa, e dedo três na segunda corda, terceira casa. Certo? Tá aqui, tá bom? Dedo um na segunda casa da quarta corda, dedo dois na segunda casa também da terceira corda, dedo três também na segunda casa da segunda corda. Além do acorde, o Ré. São também três dedos. Dedo um na segunda casa da terceira corda, dedo dois na segunda casa da primeira corda, e o dedo três na terceira casa da segunda corda. Certo? E o Mi, onde é o dedo um na primeira casa da terceira corda, dedo dois na segunda casa da quinta corda, e dedo três na segunda casa da quarta corda. A única questão é a seguinte, a mão direita eu tenho que me preocupar quando eu faço a corda de Lá, eu toco exatamente na quinta corda. Os três dedos sempre vão estar nas três cordas de baixo. Na terceira, segunda e primeira, exatamente isso. O polegar que vai variar para cada um dos acordes, no caso o Lá, eu coloco o polegar na quinta corda. E quando eu faço o Ré, o polegar vem na quarta. No caso do Mi, o polegar na sexta. E a música segue essa sequência. E a música segue essa sequência. A música tem três estrofes, só que é exatamente a mesma estrutura. Eu acabei de tocar, serve para toda estrutura. Se eu acabei de mostrar, não é sobre... Não importa, mas cada uma das estrofes segue a mesma sequência que você tocou na primeira estrofe, serve para demais, ok? Não esqueça, Lá, Ré e Mi e o baião sempre dessa maneira. É isso aí, espero que tenham gostado. Mais os caras de curtir a página, se inscrever e nos vemos nos próximos vídeos.